Ei, 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 ei Só é, só é na minha Com a pera, 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 com a pera E aí, vem se reinizar a voz Entendeu ou não entender? Pero é da minha casa A pique você gosta, né, vida? Adoro assim, é o meu cachorro, tá c protagonizando Hino e não toma só safada De ladinho eu só laba A santinha se revela quando eu tomo pincelada Como de costume tu vai me obedecer E corta elas fofó que eu vou botando em você Não tem que a mãe viver, pô Vai na vinha, com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Vem com a tua parede, o bagulho fica correndo Tem mulher na portaria, tem mulher Você não pode, olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Com a pereca, 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 pereca na minha cara Já tô ficando maluco Vem com a tua parede, a gente já tô polendo O bagulho é a portaria, tem mulher Saca sacola, taca a bundinha, taca a bundinha Taca a bundinha, taca a bundinha, tá atrair em sacoinha Vem com a tua parede, vem com a tua parede Vem com a tua parede, vem com a tua parede Vem com a tua parede, tem mulher Tem mulher na putaria, vem mulher Então assim não para, olha só como ela vem Com a pereca, 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 pereca pra trair em sacoinha Papereca na minha cara, papereca na minha cara, papereca Olha pra docker no beat Ninguém tá cantando Papereca na minha cara, papereca na minha cara Papereca na minha cara, papereca na minha cara Não toma só safada, de ladinho sem lapar A santinha se revela quando eu tomo a pincelada Como de costume tu vai te obedecer Enquanto elas fofocam eu vou botando em você Não tem que a mãe viver, pô Papereca na minha cara, papereca na minha cara Eu já tô ficando maluco É de quatro paredes, o bagulho fica duro Tem mulher na portaria, tem mulher dança e não para Olha só qual ela vem, papereca na minha cara Papereca, 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 papereca na minha cara Eu já tô ficando maluco É de quatro paredes, a sete vento, a pincelada O bagulho é a portaria, tem mulher dança e sacoalha Taca bundinha, taca bundinha, taca bundinha pra trair sacoalha Vem passear na posição Taca sacoalha, taca sacoalha, taca bundinha pra trair sacoalha Taca bundinha, taca bundinha pra trair sacoalha Papereca na minha cara, eu já tô ficando maluco É de quatro paredes, o bagulho fica duro Tem mulher na portaria, tem mulher dança e não para Olha só qual ela vem, papereca, 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 papereca pra trair sacoalha Papereca na minha cara, papereca na minha cara Papereca na minha cara, papereca pra trair sacoalha Prado aqui, seu cachorro safado